Cara, a gente tem três bebês aranhas aqui, eu tô com o Miles Morales, fala aí Miles. E aí cara, eu vim nessa aventura pra te ajudar. Tamo junto, e aqui a Gwen também galera. Oi gente, eu vou te ajudar, conta comigo hein. Tá, então nesse vídeo a gente vai ter que fazer a escolha certa do bebê Homem-Aranha correto. A gente tem três deles iguais aqui, a gente vai ter que descobrir aqui pela surpresa qual que é qual nos elementos. Temos o bebê-aranha de fogo, o de gelo e o de raio, que é o elétrico, tá bom? E pra isso a gente vai ter que fazer uma série de desafios muito legais aqui gente. Então, vocês podem me seguir, a gente vai subir aqui nesse triciclo. O primeiro que subir vence hein. Ó, mas venceu, tchau Gwen. Uhul, já morrou o normal. Vamos lá Miles, você tá empolgado pra esse desafio? Eu estou demais cara, deixamos ela no chinelo. E agora vamos descobrir qual bebê-aranha é qual. Ah, gente, eu tô muito chateado, porque o nosso triciclo virou de lado. Eu não sei como eu posso reverter. Será que se eu atirar com essa bazuca ele vai ao normal? Não, não, não passa isso. Ah, eu acho que eu explodiu o quadriciclo. Vamos ter que voltar lá pra Gwen pra tentar pegar um quadriciclo novo. Ou melhor, um triciclo né, porque aquilo ali não é um quadriciclo. Beleza, estamos aqui e agora vamos pegar um novo triciclo. Miles, chega aí. Vamos. A gente tá quietinha aqui, Gwen. Daqui a pouco a gente já volta. Cuida dos bebês hein. Tá bom. Yes. Agora vai dar certo. Será, Miles, esse looping? Vamos lá, vamos lá. Vamos no looping. A gente conseguiu, eu não tava vendo absolutamente nada, Miles. Sobe pelo can... Isso, sobe aí. Nossa. Eu vou ter que ir dirigindo na próxima. Você não vai conseguir dirigir e agora o nosso triciclo ficou travado. Quer saber, eu vou pegar uma moto que eu me garanto melhor. Isso aqui é uma super mega rampa, Miles. A gente que é Homem-Aranha, a gente sabe que a gente escala muito alto, mano. Olha isso. E legal é que você é melhor em duas rodas do que três. Você tá numa duplo ciclo. Olha, olha, olha o mortal, olha o mortal. Isso foi muito divertido. Sinal de proibido. Sinal de proibido. Vamos pular por aqui pela esquerda, porque a gente não gosta de nada de errado. Nossa, essa aventura vai ser muito louca. A gente vai fazer muita manobra, Miles. Olha aqui. Cuidado, cuidado, paredão. Abre o paraquedão. Ai, Miles. Eu acho que o primeiro desafio deu um pouco errado, cara. Subi. Legal. Agora é só eu chegar na cidade, são e salvo para fazer o próximo desafio. Vamos lá, Gwen. Agora eu vou com você. Olha só, a gente tem um novo desafio para fazer, aonde temos que passar pela ilusine. Cuidado, Gwen. Me ajuda, eu tô aqui, eu tô com medinho. Gwen, calma aí, Gwen. Eu acho que tem algo ali. Não, Gwen. Bebê-aranha vai salvar a Gwen com seu super poderes. Você é o bebê-aranha de fogo. E eu preciso salvar a Gwen. O problema é que eu não faço ideia de onde ela esteja. Será que eu consigo ir debaixo da água? Eu consigo. Gwen, cadê você? Gwen. Será que a Gwen tá por aqui? Será que ela já voltou pra praia? É, se ela estiver na praia, eu vou conseguir ajudar ela muito melhor. É. E, deixa eu perguntar pras pessoas se elas viram a Gwen. Oi, gente, tudo bem? Você viu a Gwen, moça? Não vi a Gwen, não. Toma! Eu fiquei maluco porque eu sou o bebê-aranha elementar de fogo. E eu tenho todos esses super poderes. Eu vou escolher esse. A moto da Gwen. A Gwen pode estar por perto. Esses vilões devem ter pegado. Olha, tem um helicóptero da Gwen aqui. Eu me diviso demais com isso. Gente, parece que o bebê-aranha ficou completamente maluco. Olha lá. Ele tá simplesmente atirando nas pessoas. Isso é muito feio, bebê-aranha. Ai, ai, ai. Não faça isso. Mas aonde será que tá a Gwen? A gente precisa descobrir quais são os outros dois elementares de aranha. Tem o de raio e também tem o da água ou gelo. Yes, eu achei a Gwen. Você tá tranquila voando aí, Gwen? Cuidado, você vai ligar no botão. Relaxa, Gwen. Eu vou te levar pro desafio aqui em cima. E a gente vai conseguir concluí-la agora. Quero dizer, você e o meu papai-aranha. Bom! Aí, papai, eu trouxe essa mulher. Toma! Vamos lá, Gwen. Agora vai dar certo, hein, Gwen? Vamos. Agora vamos conseguir. Ó, ó. O primeiro desafio nós passamos. Será que eu vou ser capaz de subir aqui, Gwen? Ai, claro que vai. Eu confio, vai. Pera aí, pera aí, pera aí. Uou! Nossa, olha isso. Uhul! Vamos derrubar isso. Que legal. Tá bem. Agora a gente vai ter que passar por essa parte aqui. Nossa, toma cuidado. Eu tô me sentindo lipão gamer aqui. Tá bom? Uou! Uou, uou, uou. Cuidado, Gwen. Gwen, Gwen, você caiu, Gwen. Sobe de novo na moto. Vamos. Isso, vamos lá. Toma cuidado. Olha a bola. Bum! Go! Yes! Tá bom, agora acho que a gente vai ter que dar um super salto. Uou! Tá bom, agora você tem que ir por ali. Uhul! Beleza, Gwen. A gente vai completar esse desafio, hein? Aqui. Uhul! Ah, não! Uou! Você me enganou. Nossa, comeu nitro. Quase que a gente perde. Aqui. Vamos pegar por aqui pelo lado. Agora a gente vai subir as escadas. Uhul! Chegamos! Ali, tem uns telhados de casa aqui, Gwen. Go! Go! Let's go! O que é morar aqui? Uhul! Volta com o nitro. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir subir, Gwen. Espera. Espera, Gwen. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu vou conseguir subir. A gente tava ali, ó. A gente tava ali. A gente tava ali. Vai dar certo. Eu consegui. Tá conseguindo. Aqui. 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 Mais um pouquinho. Yes! Nossa, que radical, cara. Eu acho que merece o like de todo mundo, hein? Eu não caio na água, gente. Aqui. Aqui. Ou será que vai ser o próximo bebê-aranha surpresa que a gente vai encontrar, Gwen? Você acha que vai ser o de gelo ou o de raio? O de gelo. Nossa, eu fiquei sabendo que o de gelo consegue assoprar as pessoas e congelar elas pra sempre. Será que é verdade? Com certeza, Gwen. Espera aí que agora a gente tem que tomar conta com esses cubos aqui. Você já viu o de grafite? Cuidado. Ah, não, não, não. Oh, 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 oh. Oh, o gol, oh, o gol. Uhul! Nossa, que loucura. Strike. Acertou todas. Tá, agora a gente vai ter que sair da moto e ir pro carro, Gwen. Você quer o rosa? Eu quero o rosa. Eu quero, eu quero. Então vem, Gwen. Nossa, olha como é que a gente deixou as bolas ali em cima, hein? Que carrão. Gostou desse carro, Gwen? Adorei. Nossa, olha isso. Cuidado, cuidado. Cuidado com os pneus. Vamos lá. Agora a gente passa pro tubo, hein? Uhul! Agora pra cima do tubo. Caramba! Olha só esses pneus, são fofinhos. Agora pelas bolas aqui, cuidado. Temos uma parede torta. Eita, peraí que a parede é muito torta. Aqui. Vai conseguir, vai conseguir. Agora, por aí mesmo. Acelera. A gente vai ter que pegar aqui. Tem que acelerar muito, muito, muito. Muito, muito, muito rápido. Vamos, 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 vamos. Um, dois, três e... Vai! Uou! 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 Eu nunca perco! Você conseguiu! Uou! Uou! Eu não sei perder, eu sou milagre! Eu duvidei muito, mas você conseguiu! Uou! 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 Cuidado, Gwen, a gente tá no finalzinho. A gente tá no finalzinho dessa mega rampa. Acelera, acelera. Peraí, vai dar certo. Gwen, chegamos! Chegamos, Gwen! Com medo! Uou! Uou! Nossa, a gente venceu! Agora vamos ver o poder do próximo bebê-aranha. Gente, olha isso. Agora a gente tá controlando mais um bebê-homem-aranha. Olha que loucura, mano. E ele parece ser muito louco. Nossa, olha só. Um super lançamento de voo dele. Eu quero muito testar os poderes desse bestinha. Vamos aterrissar aqui no chão. Já quebrou tudo. Ó. Que isso? Nossa senhora! Olha o que ele faz, mano. Ele simplesmente destrói absolutamente tudo. Mas até aí, a gente não sabe o elemento que ele tem, né, mano? Vem ver o que ele faz com as pessoas. Ó. Eita, pega! Peraí. Parece que ele é um de gelo. Ele pode assoprar coisas geladas. Olha ali. Meu Deus, ele congelou aquela mulher. Ih, o carro quase atropelou ela. Imagina se ele quebra ela. Vamos ver o próximo que ele vai fazer. Nossa, que loucura, mano. E deixa eu ver. Ó. Tem mais um outro poder aqui também. Que parece que é o sopro congelante de vidro. Olha isso, mano. A gente consegue jogar o carro que tá longe do bebê-aranha. Olha que loucura, mano. Caraca, muito louco. Toma aqui. Ah, gelado, seu safado. Muito louco, mano. E agora nós vamos para o terceiro desafio surpresa. Que provavelmente vai ser o bebê-aranha de raio. Cara, nós estamos aqui com a Gwen, o Miles Morales e o bebê de gelo. E também o bebê de fogo. E agora vai ser a minha vez de desbloquear o meu bebê-aranha. Eu posso escolher qualquer carro de todos esses aqui. E eu tô pensando em escolher... Deixa eu ver um bem maneiro. Esse aqui é maneiro. Esse vermelho combina comigo que sou o Homem-Aranha. Mas eu acho que eu vou escolher esse azul. Porque também combina comigo. E ele é muito bonitinho. E eu preciso chegar até o final lá embaixo dessa super rampa. Nossa, a gente tá acima das nuvens. Pra eu poder desbloquear o último bebê-aranha. Então vamos lá. Uou. Nossa, é muito difícil. Porque é degrau. É degrau por degrau. Ah! Nossa! O meu carro vai capotar. Caraca, moleque. Isso é uma doideira. Será que eu vou conseguir de primeira? Meu Deus. Olha isso. Olha isso. Uou! Uhul! Não explode, veículo. Uou! Uou! Cheguei! Uhul! Cheguei intacto. Yeah! Uou! Gente, parece que o Homem-Aranha realmente conseguiu. E agora a gente vai desbloquear o terceiro bebê secreto. Que é o bebê de raio. E esse aqui é o nosso bebê de raio. Olha isso. Ele tem o martelo do Thor. E ele voa também com o martelo do Thor, mano. Olha isso. Nossa! É muito legal, velho. Vamos ver se ele pousa. Bum! Mô, louco! Tá. Vamos testar aqui com algumas pessoas aqui. Ah... Esses nossos poderes de raio, né? Não vai ter jeito. Nossa senhora! Olha isso! A gente consegue tacar raio nas pessoas. Que isso? E ele tem vários outros poderes. Olha só. Ó, 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 ó. Meu, que loucura é essa, velho? É muito, mas muito legal mesmo. Caraca, mano. Vamos ver se tem força. Meu, que loucura, mano! Vamos ver esse poder aqui também, que parece ser muito legal. Ali nesse cara aqui. Bum! Mô, louco! Tá, tava muito longe. A gente vai ter que ir mais pra perto, né? Bum! Nossa, que bizarro! Que loucura, mano! Mô, é... Eita, pega! Mano, mas eu espero mesmo, gente, que vocês tenham gostado dessa aventura. Tivemos aqui o Miles Morales, a Gwen e os três bebês alimentares.